Viu tanta gente parada E a brincar muita criança Viu tanta gente parada E a brincar muita criança Cá fora a salsa lavada Viu logo que havia matança Cá fora a salsa lavada A volta de porco Isso é a terceira edição Quem começou com a volta de porco Foi aqui este senhor O senhor Vitor E o senhor Luís que vem ali atrás Vem com o porco Luís é que foi o fundador Luís e o senhor Vitor São os fundadores da volta de porco Luís e o senhor Vitor Oh ilha terceira Para mim és a primeira Eu gosto de ti De ti não me esqueço E a Deus agradeço Porque em ti nasci Oh ilha de luz Terra de Jesus Tens momentos certos Hortensas e ramos E cabos esperamos De braços abertos Dois Dois Estrela Tuas tradições, tuas recordações, linda terra animada As tuas folias, tuas cantorias e tuas touradas Oh, ilha lilás, de amor e paz, ternura e desejo Trick-a-trick, trick-a-trick, trick-a-trick Amanhech, pois? Ah? American Bay is number 4 All right Island Azores Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui O, ilha terceira, pra mim és a primeira, eu gosto de ti De ti não me esqueço, e a Deus agradeço, porque em ti nasci Ao ira de luz, terra de Jesus, tens momentos certos Hortensas e rambos, e cabos esperamos, de braços abertos A Barbosa não acreditava, é um cético que está aqui É um cético, é como um tomoe, não acreditava que havia um portão aqui É de louvar, é de louvar a iniciativa de construir um... A corta que ele já não está a dizer nada, corta, corta A corta que ele já não está a dizer nada, corta, corta Oh ilha terceira, para mim és a primeira, e eu gosto de ti De ti não me esqueço, e a Deus agradeço, porque em ti nasci Oh ilha de luz, terra de Jesus, tens momentos certos Hortensas e rambos, e cabos esperamos, de braços abertos Of leven que as esperamos o fogo, em ti lá, e se abrageno, não acreditava, atendo a uma situação Música 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 Tuas tradições, tuas recorrações, linda está animada. Ele está a arrepelhar aquilo. É arrepelhar o véi. É lá. Que estão a entrar. Sabes o que é que ele está a dizer? Ele está a falar. Ele está a dizer lá vem o Barbosa com as ruedas pretas. Ele está a meter isso mas com as dores mesmo no coração. Ele é que sabe. Só ele e Nosso Senhor. Oh Barbosa. Tu estás a meter as moedas aqui. Só tu e Nosso Senhor a crescer. Que dores, que dores, que dores e ti. Está-te querendo outro, está-te querendo. Não. Eu quero saber da medalha. Eu quero é de bem-vindo. Isso que eu ia dizer é em cima de pau. Em cima de pau como é que tem que ser inimigo? A que mais gente vai andar de bicicleta quando é uma competição é... A música do Zé de Filipe com a Barbosa. Aquela que tu sabes. Aquela. Pronto. Não, não. Já estás pequeno. A gente vai ver qual é o estatuto. Vamos ver o estatuto. Vamos ver o estatuto. Vamos ver o estatuto com a Barbosa. Que porta. Estatutos à volta do porco. Artigo 1º. Percurso. A linha A. A. Não refilar com o percurso e ou mesmo com o batedor. A. 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 A refrigeração. A. Línea B. A. Salva exceção da linha A. O indivíduo pode beber água e se assim houver acordo mútulo dos mordomes. Também se aplica aos bidons. Artigo 6º degustação não refilar com o cozinheiro ou cozinheiros e ou da comida a ser confeccionada a fim de não o desencorajar. A linha B sob pena de não provar o porco se houver falta sobre a linha A deste mesmo artigo. Artigo 4º a matança do porco a linha A só ocorrerá a matança do porco assim que terminar a primeira parte do percurso a linha B entende-se por primeira parte do percurso a linha A deste artigo 4º assim que estiver a meio ou a pensar-se já o regresso à origem de partida. Isto foi tudo de recado para mim? Tu estavas a falhar em todos os artigos. Estou quase a ser despedido antes de entrar. Tu estavas a falhar em todos os artigos. Artigo 5º abrir a linha A tudo o que se abrir por exemplo vinho tem de ser bebido a fim de haver desperdício. Estas a falhar em todos os artigos. Tu até não desfressaste nada. Não foi o caso hoje. Não faltando ao artigo 2º bebidas a linha A e B sob pena de não degustar do porco. Artigo 6º Cuidados a ter A ou de qualquer lixo e ou desperdícios devem ser postos e ou guardados em local próprio não deixando assim a natureza ou local com vestígios de a volta do Porto. Artigo 7º As custas desta volta do Porto serão divididas por todos os que não aparecem. Artigo 8º Convidados cabe unicamente aos morzomes convidar amigos a esta volta do Porto mantendo assim o bom comer, beber e um bom convívio de partilha entre todos em redor de um ambiente de excelência saudável, sim senhor. Artigo 9º Item a linha A todo o item levado a esta volta do Porto é levado e partilhado pelos convidados, distribuído assim o peso por todos. Artigo 10º Artigo 10º Distância à linha A esta matança da A. Artigo 10º Artigo 10º Distância à linha A esta matança da A. terá 50 km a pedalar isto no seu total, poderá haver alguma alteração mas sempre para mais, nunca para mais. Du달�ão Councillorãophant a linha A. —Té na estrada apenas mas a rapaz. — Eu não assino... — Ali 46º Countess? — E compreendo esta estatuta da volta do Porto que por mim vai ser assinada. que ainda não assinou quem concordar e agora está aqui e não assinou ainda. Olha, isso era no início e não era no fim. Pois é, é que isso já foi. Isso foi o Vítor Louveira, eu, o João Marcelo, o José Barbosa, o João Leal, o Nuno do Silvio, que é na Rádio. José, por causa de Barbosa, é? Quem concordar? Eu concordo, eu concordo. Eu concordo com isso, meu amigo. É na ceia como é que se assina aqui, mas pronto. Se calhar é melhor ali em cima da mesa. É melhor em cima da mesa. Não há alguma aceitura, pá. Aguenta-me ver aqui. Aquele vinho... Aquele vinho ia matando a gente, Rogério. O que é que vai pagar a ceia? O porco. O porco é que tem o dinheiro em todo a gente. O porco é que tem o dinheiro em todo a gente. É porco ou é porco? Ninguém vai assaltar cá. Isto é o mesmo que pode fazer mesmo. A senhora... A senhora está esportinha, está? Tu, graças a ti. Olha, a coisa vai andar, não é? Isso é que é preciso. A gente vem para um cafezinho. Um cafezinho. Para pegar lá outra vez. É bom. Já comemos um chouriçozinho. É por estar por aí abaixo. Ou o Ilha Terceira. É por estar por aí abaixo. A Covid é uma pancada na toma. É bom. É bom. Oh, a vida. A vida dura. É bom. É bom. É bom. Esqueças da música do Zé de Pui. O Zé de Pui. Aqui para Barbosa. Quando tiver beber o vinho. E agora vem faltar. O senhor? Onde está o açúcar? Olha aí. É, é. Toma lá o meu que eu não tomo. Eu não tomo com açúcar. A açúcar é alegria do dia. Olha, 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 olha. Olha que desocontrolado que está aqui. Onde é que tu o vós este cara é? É mais a ti de férias, velho. É, também é velho. É, faz comissão não? É, faz comissão não? Oi, tudo bem? Vai lá as coisas, pá. É, vai começar. Oh José, abre-me a porta. Amigo, deixa-me entrar. Oh José, abre-me a porta. Amigo, deixa-me entrar. Tu não nos deixes cá fora. Viemos pra te ajudar. Tu não nos deixes cá fora. Viemos pra te ajudar. Entra, entra, oh João. Há tempos que te não via. Entra, entra, oh João. Há tempos que te não via. Vamos a um copo, amigão. Traz o canjeirão, Maria. Vamos a um copo, amigão. Traz o canjeirão, Maria. Me lembra quando criança. Me lembra quando criança. Destes tempos que lá dão. Me lembra quando criança. Tchau. Tchau.